Se você gostaria de ser muito mais produtivo no seu canal e na sua vida, assista esse vídeo comigo até o final porque eu tenho certeza que eu vou te dar dicas que vão fazer a diferença na sua rotina. Sou Mariana Carvalho e este é o canal Aprendendo Juntos. Eu mesmo sou uma pessoa que tive que aprender a ser produtiva. E como que eu aprendi isso? Quando eu percebi que eu estava procrastinando. E o que é procrastinar? Procrastinar nada mais é do que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje ou deixar para daqui a pouco o que você pode fazer agora. E eu percebi que eu realmente ficava adiando. Às vezes eu sentava para gravar ou parava para escrever um roteiro e de repente eu lembrava que eu tinha que fazer outra coisa ou que eu tinha que ir no mercado ou que eu tinha que responder mensagem na rede social. E aí aquilo ali eu deixava o que era importante para fazer o que não era tão importante. Então é essencial que você saiba aí equilibrar o que você pode fazer agora e o que você pode fazer depois. E se você quer crescer aqui no YouTube, você precisa colocar o seu canal como prioridade. Faça um planejamento para a sua semana aí. Se você não consegue fazer tudo num dia só, né? Eu, por exemplo, prefiro não fazer tudo num dia só. Eu separo um dia para pesquisar sobre o assunto, né? O outro eu separo para fazer o roteiro porque eu tenho coisas na minha casa, minha vida, minha rotina diária que eu preciso fazer. Então, para que eu não fique estressada porque eu não faço uma coisa ou outra, eu pego e separo um dia para cada coisa. Só que quando eu tiro para fazer o roteiro, o que eu faço? Eu não gravo apenas um roteiro. Gravo, não. Eu não escrevo apenas um roteiro. Eu escrevo vários roteiros e depois eu tiro um dia só para gravar. Isso, para mim, depois que eu passei a fazer isso, tornou o meu dia muito mais leve e muito mais produtivo. Eu passei a me organizar, né? E depois não ficar no final do dia com aquele peso na consciência de que você não conseguiu fazer o que você tinha planejado no dia anterior. E muitas das vezes a gente deixa de fazer as coisas exatamente porque a gente está procrastinando, né? Então, você precisa se disciplinar, né? Se você quer trabalhar em casa, você vai ter que ter uma disciplina muito maior do que se você estivesse em uma empresa. Porque na empresa a gente tem o chefe, né? Você sabe que tem que cumprir aquela obrigação. Agora, em casa, você acaba levando as coisas não muito a sério. Então, se você não se disciplinar, se você não souber separar o que é importante do que não é tão importante, você não vai ser produtivo. E isso fez total diferença no meu canal, né? Eu tiro um dia só para gravar short, um dia só para gravar vídeo longo, né? Para eu não ficar com a mente ali muito pesada. Porque confesso para você que depois que eu vim para o YouTube teve tempos aí que eu fiquei muito sobrecarregada, estressada, porque eu queria fazer o que eu queria aprender e eu não conseguia. Então, eu tive que arrumar um jeito de produzir mais e trabalhar menos. Porque com certeza quando você produz mais, você trabalha menos. Você tem mais tempo também para descansar. E isso é muito importante. Você com certeza vai ser muito mais produtivo no seu canal quando você fizer um planejamento, quando você se organizar. Mas talvez você fale assim, Mariana, mas eu tenho muita coisa para fazer. Eu só sou capaz de gravar um vídeo. Eu falo para você, eu também só era capaz de gravar um vídeo. Até que eu determinei que eu ia me esforçar para gravar mais de um vídeo, para produzir mais. Então, quando você determina, quando você se obriga a produzir mais, com certeza você vai aí superar os seus limites. Então, eu deixo essa dica para você. Quer produzir mais? Saia da sua zona de conforto e aprenda a identificar o que você está deixando de fazer e o que você precisa fazer. Rede social é importante? É importante você ter um lazer, você conversar. Não estou falando que você não tenha que fazer essas coisas. Mas aprenda a deixar para depois o que realmente pode deixar para depois. E no final do seu dia, você vai se sentir muito mais feliz porque você foi produtivo. A melhor coisa que tem é você dormir sabendo que, caramba, gravei mais vídeos, caramba, consegui colocar em prática tudo o que eu planejei. Então, se você quer ter essa autossatisfação, você precisa aí fazer um planejamento. deixe de procrastinar e seja mais produtivo no seu canal. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like. Eu estou postando vídeo aqui toda quarta-feira e tem vídeo short ao longo da semana. e aí E aí E aí E aí Tchau.